Determinei a colheita de imagens do local, não apenas do momento do impacto e das imagens anteriores, mas também do ponto de repouso do automóvel Volvo após a ocorrência, para nós visualizarmos quem de fato estava ao volante, se era realmente o médico, o Rubens Mendonça Júnior, ou se era a sua esposa. De outra parte, nós conseguimos identificar as pessoas que fizeram esses comentários nas redes sociais, dando conta dessa possibilidade investigativa, já determinamos a sua intimação para também prestar depoimento a respeito.